Depois do amanhã, falando de vendas focadas, a gente vai entrar agora na parte de search. O search responde por mais de 50% das vendas no e-commerce. E o nosso papo agora à tarde vai ser um pouco mais focado nessa área. Dando sequência aqui na nossa programação, eu gostaria de convidar para poder falar sobre performance e desempenho com o Google Shopping. O Tiago Sarraf, que é o CEO da agência PUCS, especializado em e-commerce, possui mais de 10 anos de experiência na área e já passou por empresas como Compact, HP, Microsoft, LocalWeb, IG e UOL. Tiago, bem-vindo, por favor. Também quero convidar o João Klepper, que é fundador e CEO do showdeingressos.com.br, plataforma de tickets online, com passagens pela loja do Baú e Eletro Direto. Klepper é empreendedor serial, especialista em business e investidor anjo. João, por favor. Para falar sobre a performance e desempenho com o Google Shopping, quero convidar o Fábio Ricotta, cofundador da Mestre Sil, implementou um dos primeiros cases de Google Shopping no Brasil. Fábio, a palavra é com você. Valeu, pessoal. Obrigado. Alô. Se puder colocar a apresentação aqui para mim. Não? Aí, show de bola. Legal, pessoal. Boa tarde, né? Depois de um almoço aí prazeroso com todo mundo. Acho que vai ter mais gente chegando. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Google Shopping, a experiência que a gente teve trabalhando com ele nos últimos meses, estudando o mercado americano. Antes de mais nada, né? Meu nome é Fábio Ricotta, como eu fui apresentado. Esse aqui é o meu Twitter. Meu objetivo no Twitter é sempre divulgar conteúdo para vocês. Não ficar falando coisa à toa, entre aspas, né? Mas me sigam lá. Eu tenho muito a contribuir para a carreira de vocês e para o lado profissional de todas as empresas. Eu gostaria de começar falando que mês que vem eu faço sete anos trabalhando com SEO. É uma área muito cativante, é uma área muito interessante. E para mim, uma das áreas que vem mais crescendo, né? É esse estudo do Google Shopping. Esse jeito de trabalhar com o pessoal de varejo e como aprimorar os ranqueamentos dentro do Google Shopping. Então, é uma coisa muito prazerosa, muito interessante de se trabalhar. Para quem tem a dúvida, ah, essa palestra vai estar disponível, tudo que você vai estar falando aqui, não estou conseguindo anotar. Não, presta atenção no que eu estou falando, anota depois. A palestra vai estar disponível hoje de tarde, lá no SlideShare, assim como todas as palestras que eu já dei na minha carreira. Então, fiquem à vontade de baixar todas as apresentações lá. Falando um pouquinho do Google Shopping, o que ele é, o que ele trouxe para a gente, né? Ele nada mais é do que uma ferramenta que continua também em beta, né? As ferramentas do Google que estão em beta. Essa aqui é a página do próprio Google. Ele é uma plataforma onde você, a gente recebeu no Brasil no dia 19 de outubro de 2011, já faz mais, quase seis meses, né? Se eu não me engano. E ela é uma plataforma bem interessante, que teve uma peculiaridade bacana. O Google procurou alguns parceiros antes de lançar o Google Shopping no Brasil. E, por sorte nossa, um dos nossos clientes, eu não costumo falar um dos nossos clientes, mas esse eu tenho muito prazer de falar, a Juliana Flores, eles foram convidados a fazer essa parceria estratégica aí, junto com o Google Shopping, no caso do Brasil. E a gente teve acesso, antes de todo mundo, a como que ia ser o Google Shopping, como preparar, integrar o Google Shopping, antes mesmo do lançamento. E, a partir daí, a gente conseguiu extrair muita informação, detalhar muito bem o que a gente poderia fazer para os nossos clientes. E quando ele fosse lançado, no caso, né? Dia 19 de outubro, isso a gente estava há uns quatro, cinco meses antes, seis meses antes, já conversando com o Google, a gente pôde fazer todo o trabalho ali, em cima do Google Shopping. E isso que eu quero trazer para vocês, quem ainda não faz Google Shopping ou quem já faz Google Shopping, eu tenho umas dicas bacanas para compartilhar. A primeira coisa que vocês têm que entender, para quem nunca fez Google Shopping, ou só ouviu falar, é a importância dele. Um dado da ComScore, que saiu essa semana, mostra que no Market Share brasileiro, o Google Shopping já é o segundo comparador de preço. Eu não estou aqui para discutir métrica, quem faz melhor ou quem não faz melhor, mas tem um dado muito interessante, que no caso é da ComScore, uma empresa bem confiável. Então, olha lá. Então, em primeiro lugar, o Buscapé, como todo mundo já conhece, minha mãe conhece e tudo mais. E logo em seguida, o Google Shopping já é um mecanismo que as pessoas estão utilizando cada vez mais. Então, assim, dizer que o Google Shopping pode direcionar várias visitas, várias informações, várias pessoas para o seu negócio online. E a segunda porta de entrada, o primeiro Buscapé de comparador de preço, depois vem o Google Shopping. E aí, como que o Google Shopping é atrelado? Como que as pessoas chegam no nosso site? Ele tem uma integração e eu ressaltei dois casos para vocês. O primeiro caso é quando você digita um termo, no caso eu digitei TV LCD. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, em cima de resultados de compra para TV LCD, a gente tem, se a gente puxar a análise, a gente tem, primeiro, um link para pesquisa, que quando você clica, ele abre uma pesquisa sobre TV LCD, ou seja, diversos produtos aqui, o preço deles, quantas lojas existem, eu tenho até alguns filtros. Legal, bacana, interessante. E o que são os outros itens? Já são links para produtos. Mas quando você clica nesse link, o que acontece? Ele tem alguns comportamentos diferentes que eu também vou ilustrar mais para frente. O detalhe aqui, falando o preço e quantas lojas abordam. Beleza, eu cliquei nesse link, eu tenho agora uma página de produto. Uma página ali, praticamente, que vocês têm nas lojas de vocês. com descrição, com foto, com informação, detalhes. Mas na parte de baixo tem review de usuário. Mas a parte importante é que você tenha aqui quem vende, os varejistas que vendem isso aqui, quanto custa em cada loja. Já está na sua cara, na cara do usuário. Na cara da minha mãe que vai comprar uma TV LCD. Então, ou seja, a pessoa já pode, a partir dali, começando do primeiro, normalmente, a leitura nossa em F, a gente começa ali, ah, beleza, Americanas, o preço é tanto. Ricardo Eleta, o preço é tanto. Magazine Luiza, o preço é tanto. Bacana, legal. Esse é o primeiro caso. O caso número dois é muito parecido. Aqui é o que a gente encontra lá, para um termo, a gente colocou, comprar flores, no caso da Juliana Flores. Se eu der uma olhadinha em como que está organizado, e trazer, analisar um pouco mais os dados, eu posso ver que é muito parecido. O visual é parecido, mas o comportamento é diferente. Prestem só atenção. O primeiro link aqui que a gente tem, são links para pesquisa. Beleza, cliquei, eu vou ter lá o comparativo, mais uma vez, listando todos os produtos. Mas detalhe, aqui, quando você já clica no produto, você cai na loja. Não tem o botão de comparação, não tem, ah, existem tantas outras lojas. Ou ainda, se eu clico direto, se vocês lerem aqui, já tem o nome do site, Juliana Flores aqui, Juliana Flores aqui, e o Flores Online é o concorrente ali. Se eu clico nesse link, ele já vai direto para a página de conversão, ele já vai direto para o meu e-commerce. Então, qual é a vantagem a partir daí? Se eu estou posicionado, não tenho muita competição, eu tenho uma porta de entrada lá no Google a mais. Eu tenho os 10 resultados orgânicos e mais duas portas de entrada para o meu cliente. Perfeito. Se o cara não achou o que ele queria ali, ele achou aqui comigo. E eu ainda tenho um apelo visual. Muito bacana. O Google Shopping veio para trazer mais recursos para quem trabalha com varejo. E aí, o que mais a gente pode falar? A primeira pergunta que vocês estão falando, maravilha, Fábio. Eu quero aparecer no Google Shopping, né? Todo mundo agora quer aparecer no Google Shopping, quero vender mais, quero trazer mais conversão, quero botar mais dinheiro no meu bolso. Beleza. O que você precisa fazer? Você precisa seguir esses quatro passos aqui. São muito simples. Alguns exigem trabalho, mas é muito simples. Primeiro, crie uma conta aqui na central de comerciante, central do comerciante. Vai lá, crie uma conta Google. De preferência, crie uma conta com arroba a tua empresa para se, por exemplo, um funcionário no futuro cadastrou com arroba Gmail, ele sai da sua empresa, você não tem mais acesso à conta. Isso acontece. Então, crie uma conta, sei lá, fabio.julianaflores.com.br. Vai lá e crie a tua conta. Beleza. Bacana. Show de bola. Criou a conta. Depois, o que você tem que criar é criar um feed de produtos. É o mesmo feed que vocês colocam no Buscapé, no Zoom, no Usura. Todos esses, perdão, no Usura, vocês criam para listar todos os produtos ali. É a mesma ideia. Você tem uma diversa, um grupo específico aqui nesse endereço de especificação do feed. Eu não vou entrar em detalhes, são detalhes técnicos, mas são muito parecidos com todos os comparadores de preço. É só pegar o pessoal de TI, falar para eles, olha, essa é a especificação do Google, façam um feed de produtos para mim, para eu poder submeter ali na central do comerciante. Legal. Isso aqui é o que mais tomou o trabalho. Por quê? Porque ele tem uma série de especificações aqui, vários detalhes, como tem que ser cada campo. Bacana, solucionou isso aí. Às vezes você pode demorar aí uma semana, duas semanas, um mês, alinhando com o TI. Beleza. Deu ok. Terminou o feed. Próximo passo, cadastrando ele. Quando você fez o cadastro do feed lá dentro da central para comerciante, você vai ter uma tela como essa aqui. super simples, super clara, estilo Google, não tem muito a fazer. Você clica lá, feed de dados, em seguida, você vai clicar aqui em novo feed de dados. Voa lá. Você coloca o seu XML, o endereço do seu XML lá, e o Google vai começar a ler todos os seus produtos. Pronto, maravilha, você está cadastrado no Google Shopping. Só que existe uma liberação do Google. Não é só enviar e você está aprovado. O Google faz uma verificação e checa. Ok, pode demorar de duas, três, quatro semanas para eles aprovarem você realmente como uma loja, como um potencial vendedor. Mas, no mais, ao longo do tempo, pelo que eu estou escutando de diversas pessoas, está demorando alguma coisa entre duas e quatro semanas. Está ok esperar até aí para conseguir os dados. E aí, só mais um detalhe, você clicou no feed de dados, ele vai aparecer essa telinha aqui, o endereço você coloca desse jeitinho aqui. Sem problema algum. E aí, vocês podem estar se perguntando, beleza, Fábio, legal, já aprendi como cadastrar o meu feed, que eu tenho que criar a minha conta. Agora, como eu faço uma espécie de SEO para o Google Shopping? Como eu me posiciono melhor? E a grande pergunta de todo mundo é, querendo ou não, ele tem uma ordem, ele tem uma relevância, ele tem um ranking orgânico. Por que que a Americanas está em primeiro lugar? Por que que não é o Carrefour que está aqui no primeiro lugar? Por que que não é o Shoptime que está aqui no primeiro lugar? Ele tem uma série de métricas internas para conseguir fazer com que a tua loja apareça em primeiro lugar. E aí, essa é a pergunta de vocês. Bacana, Fábio. Como que eu fico em primeiro lugar? O primeiro item essencial para vocês conseguirem estar posicionados. O título do produto tem que ser o mesmo do que a landing page que você está caindo. Então, se eu voltar lá, desculpa, só voltar alguns slides aqui. Se você voltar lá no que a gente falou, aqui, ó, buquê de flores do campo pink. Se aqui no título dessa página, tag title, não tiver escrito a mesma coisa, só a chance de estar mais para baixo é maior. Ou seja, título tem que bater com o título do produto. Super simples, você pede para o pessoal de TI fazer isso, você consegue bem tranquilo. Não é nada demais, mas normalmente as pessoas erram. Normalmente tem loja que o título da página de produto é o nome da loja. Então, sei lá, minhaloja.com.br. Todos os títulos de produto são assim. Tem pessoas que vão estar olhando, ah, mas acontece isso? Acontece. Eu pego os casos mais bizarros do universo. Então, pelo amor de Deus, título da página igual ao título do produto ou variações. Além, né? Tem o título do produto e alguma coisa a mais, como o nome da loja. Segundo, óbvio, o preço do produto. Ter preço é um diferencial. Minha mãe quer o preço mais baixo, a mesma qualidade, mas um preço menor. Se você não tem o preço competitivo, vai ser mais difícil de você estar no primeiro lugar. Então, esse é um detalhe muito bacana que a gente vai explorar mais para frente. Tente colocar preços mais baixos. A descrição do produto importa. Se vocês olharem na página de resultado, aquela listagem que a gente mostrou sobre um produto em questão, uma TV LCD, ele tem um descritivo. Se você tiver uma descrição única, a sua chance de aparecer melhor posicionado no Google Shopping é melhor. E aí que está o detalhe. A maioria de vocês aqui copiam a mesma descrição do fabricante. Quantos aqui copiam a mesma descrição do fabricante? Eu sei que Submarino, Americanas e Shoptime, eles usam a mesma descrição entre os três. E aí? Os três estão competindo entre eles. Por que não fazer uma descrição para cada um? Aí você fala, ah, Fábio, é muito difícil. É, é muito difícil. Quem falou que o mundo ia ser fácil? Não, não vai ser fácil. Então, pelo amor de Deus, criem descrições únicas para produtos. Além de ajudar no ranking orgânico mesmo do Google, vai ajudar o seu posicionamento no Google Shopping. E não esqueçam de colocar essa descrição no Feed XML. É muito importante. Item 4. Os atributos do Feed. O que seria isso? Ele tem uma lista de informações que você coloca no XML de produtos, no Feed de produtos. Quanto mais completo, maior é a chance de você aparecer. Vou te dar um exemplo bem simples do que pode não conter. A foto do produto. Muitas pessoas não colocam uma foto. Você não tem a foto ou você tem uma só e fala, ah, não vou mandar essa aqui no Feed não. Manda a foto. O Google gosta disso. Ele vai te dar um bônus se você tiver uma foto lá. É simples. Pede para colocar o máximo de itens possíveis no Feed. Quinto item. Imagens e fotos do produto. Se você tem imagens, não é só colocar elas. Se você tem imagens e tem mais imagens do que só as do fabricante, você consegue um melhor posicionamento. Ou seja, fazer aquele trabalho de montar dentro da sua loja, tipo um sisteminha, uma área para você tirar foto de todos os seus produtos, como o meu cliente tem, é super importante, porque você vai agregar para todos os seus clientes e para o Google novas fotos. Ele vai te posicionar melhor por isso também. E tem um último detalhe, que está sendo muito novo no Brasil. a proximidade de uma loja física. Se vocês prestarem atenção nas buscas, ele está começando a colocar, eu vou até voltar porque muita gente não prestou atenção. Aqui, duas lojas próximas em Americanas. O Magazine Luiza, 14 lojas próximas. Ele está prestando atenção se aquela empresa tem alguma loja local, algum lugar onde o consumidor possa ir ali próximo. Se você não tem, ok. Se você tem, como que você faz para aparecer com isso aqui? Tem uma coisa chamada Google Places. É só você pesquisar no próprio Google, é só você fazer o cadastro de todas as suas lojas, o Google já vai entender direitinho aqui que você tem loja física. É simples, é fácil, não dói nada, só gasta tempo. O que mais? Então, a gente terminou os ranqueamentos, fez esses seis itens, show de bola, está bacana, eu vou estar aparecendo melhor antes da concorrência. Legal. Só que aí vem o detalhe, como que eu mensuro isso aí? Todo mundo fala, vem, visita, clicou, converteu, sucesso, dinheiro no meu bolso, bacana. Mas como saber se o Google Shopping está ou não dando certo? Como que eu faço isso? Você tem o Google Analytics, é uma ferramenta do próprio Google, para muitos, gratuito. E aí você pode fazer um mapeamento. E como que seria esse mapeamento? Simplesmente utiliza um URL Builder, um traqueamento de URL nos produtos do seu feed. Então, para cada produto que você tem, como exemplo aqui, minhaloja.com.br barra p de produto, só um exemplo, TV LCD 32 polegadas Samsung e interrogação, o TM Source Google, o TM Medium Shop e o TM Campaign Feed. Bacana, beleza? Vão aparecer todos os meus dados de campanha lá dentro do Google Analytics. Se eu vou conseguir mensurar tempo no site, se eu tenho o canal, o multicanal, eu consigo ver se ele acessou primeiro pelo Google Shopping, depois voltou pelo nome da marca e atribuiu essa conversão para o Google Shopping. Eu posso fazer maravilha, sabendo o que as pessoas estão vendo de produto, eu posso melhorar o preço, eu posso colocar mais produto no meu estoque se eu estou vendo que lá no Google Shopping está dando certo. Às vezes no orgânico eu não estou bem posicionado, às vezes no patrocinado não está rendendo tanto, mas no Google Shopping eu estou recebendo diversas visitas. E aí, eu posso fazer um trabalho específico só para aquele canal. Mas se eu não mensuro, eu não sei o quanto isso me traz de retorno. Então, eu tenho clientes, no caso do Juliana Flores, não tem o traqueamento, mas eu tenho outros clientes que tem o traqueamento. Com o traqueamento eu sei o que funciona. E aí, só você entrar aqui na partezinha do Google Analytics, na parte de campanha, você vai conseguir ver todos os detalhes. E aí, o último detalhe meio fora da caixa, pensando um pouco fora da caixa, todo mundo adora aqui fazer análise de concorrência, certo? Todo mundo gosta de olhar a janela do vizinho, é óbvio. Eu também gosto e digamos que eu sou a Recote Store e vendo TVs LCDs. Eu quero entrar no mercado e eu quero bombar lá no Google. O que eu posso fazer? Um dos diferenciais, se você ver aqui o link de produtos de TVs LCD, e clicando em um deles, eu posso ver que aqui eu tenho os meus concorrentes, e do lado eu tenho o preço dos concorrentes. Então, se por exemplo, eu consigo fazer um mapeamento de quantos meus concorrentes cobram pelo produto e guardar essa informação, esse insight de quanto cada concorrente cobra pelo mesmo produto, eu consigo fazer um mapeamento completo. Se eu faço isso para todos os meus produtos no estoque, eu consigo montar isso. E aí, eu sei direitinho quanto eu tenho que cobrar por uma televisão LCD. Então, o detalhe é, ah, eu olhei lá, o menor valor é R$1.143,90, e o maior R$1.299. Eu tenho que cobrar sempre que possível, botei um asterisco ali pequenininho, sempre que possível, o valor mais próximo do valor mais baixo, para ser competitivo. Porque não adianta nada você ter o melhor site, você ter a melhor plataforma, ter o melhor trabalho de SEO, se o seu preço é alto para caramba. Minha mãe não vai comprar de você. Então, coloquem isso na cabeça. Eu preciso saber quanto que o meu concorrente está pedindo e tentar ser o mais próximo dele ou o mais abaixo dele possível. E aí, o mapeamento, vocês podem estar falando, ah, bacana a ideia, Fábio, mas como que eu faço? Rouba a informação do Google. Não digam, desculpa se tem alguém do Google, eu coloquei ali, eu nunca mencionei isso, mas vão lá no Google, a informação está lá prontinha. Se vocês olharem aqui, olha só, eu acabei de passar para vocês, nome do concorrente e preço, nome do concorrente e preço, nome do concorrente e preço. Pede para o cara de TI da tua empresa, eu quero essas informações, para cada produto você coloca. Vai dar trabalho? Vai. Mas é possível fazer, dá para fazer. Se eu pego os rankings do orgânico, dá para fazer isso aqui, tranquilo, com uma mão nas costas. Então, rouba a informação do Google, ele rouba tudo da gente, dados de, sei lá, idade, sexo e tudo mais, ele está pegando, vamos pegar alguma coisa de volta. E aí você tem os dois detalhes de preço e de marca. E aí você sabe quanto o competidor cobra. Eu tenho esse mapeamento. E aí você fala, beleza, Fábio, o que eu vou fazer com isso? Dá para você ofertar melhor. Se você pegar e fizer o seguinte caso, colocar o preço mais abaixo possível, abaixo dos seus concorrentes, para as visitas oriundas do Google Shopping, eu não estou falando para todo mundo, mas quem clicou através do Google Shopping tem o menor preço. E como você faz isso? Você fala, ah, Fábio, meio difícil. Não, é simples. Dá para você fazer isso simplesmente porque você sabe de onde veio. Eu acabei de ensinar vocês a colocar no feed, colocar um parâmetro de navegação que falando, ele veio do Google Shopping. E aí você pede para o TI colocar lá, se veio do Google Shopping, dá 5% de desconto. Maravilha. Eu estou ofertando mais baixo do que o meu concorrente. Simples de fazer, útil, e é só para o Google Shopping. Voltando, isso afeta a menor parte possível da minha margem de lucro. Só para um grupo de usuários, eu vou vender mais. Meu preço é mais baixo, eu vendo mais, ganho no volume. Show de bola. Consigo trazer muito mais conversões em cima só de verificar o TM, verificar o tráfego que vem do Google Shopping. E aí, pessoal, para a gente finalizar e abrir aqui o espaço para dúvidas, reforçando, use o Google Shopping. É uma estratégia muito bacana para todos os varejistas. Todo mundo pode entrar lá. Melhore o seu feed. Dá sempre para melhorar o feed. Colocar uma descrição, colocar os produtos, colocar as imagens. Não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Sempre que possível, ou melhor, em todos os casos, mensure o que você está fazendo. Senão você não sabe o que o Google Shopping está te proporcionando ou não. Gente, valeu. Obrigado. Bom, todos me ouvindo? Vamos lá. Depois dessa explicação, fica difícil perguntas. Mas vamos para alguns comentários, vamos dizer assim. Primeiro, eu queria começar com o João, o João Kepler, ver o seu ponto de vista, se tem alguma dica ou segredo aí, como o Ricota já abriu, para a gente pegar as informações. Não vou usar o termo, né? Vai que alguém do Google me escuta e me descrevencia como agência lá depois, cara. Mas o que você acha, João? O que daria para tirar proveito ou algum trabalho diferente que poderia ser feito no Google Shopping? Bom, primeiro, parabéns, hein, Fábio? Você sempre arrebenta, sempre consegue passar o que você quer e a plateia entende muito bem. Bom, eu quero botar um pouco de pimenta nisso tudo e eu queria, na verdade, entender como ficam os outros buscadores em relação ao Google, em relação ao Google Shopping, como é que essa disputa... A gente sabe agora que, recentemente, o Buscapé entrou na Secretaria de Defesa Econômica contra o Google. O Google tem mais de 90% de buscas no Brasil. Então, eu queria saber de você como é que fica isso. Como é que ficam esses anunciantes? O Google vai cobrar esse serviço? Depois o Google Shopping vai cobrar isso? Posso complementar, então, a pimenta, já que a gente já começou? Eu vi na sua relação que tem grandes comparadores que eu imaginava que estariam em segundo ou terceiro que não estão. Um comparador do UOL, o Zoom, que vem fazendo um trabalho excepcional em CEO e outros. A gente escutou o manifesto do Buscapé. E os outros? A gente tem um grupo de mídia muito forte aí que não sou eu que vou julgar o tamanho de empresas, mas uma é mais tradicional, ter um grupo físico muito forte. Como que ficaria isso? Colocando meio que pimenta no negócio também, eu vi uma matéria ontem que também mostra, além do caso do Buscapé, mais um dos comparadores abriu a boca para falar o quanto perdeu. E eu vi que o Jacotei falou que perdeu 25% do tráfego dele depois do Google Shopping. Então, assim, no meu modo de ver, tem duas partes, a parte boa e a parte ruim do Google Shopping. Em muitos casos, a parte boa é se você está ali entre o top 3. Se você está entre o top 3 e consegue, e normalmente o Google Shopping é posicionado depois do terceiro lugar, você tem mais de uma porta de entrada para o usuário. Se ele não entrou ali no primeiro, segundo ou terceiro lugar, ele pode entrar pelo Google Shopping. Agora, se você está abaixo dessa linha, você sofre bastante, porque muitas das pessoas são impactadas pelas imagens que tem no Google Shopping. Então, atrai muita atenção. Prejudica os outros buscadores? Prejudica. Mas eu acho que eles fazem um péssimo trabalho de SEO. Digo mesmo. Poucos fazem um trabalho de SEO. E poucos, os que fazem, fazem mal feito. Então, assim, eu ainda não faço nenhum deles. Não posso falar, assim, mas eu sei a maior parte das estratégias que eles estão fazendo e ainda é muito fraca, é muito novo. Então, o Google Shopping chegou em outubro, muitos não tinham ainda um trabalho de SEO e muitos estão procurando agora. Estão correndo atrás do prejuízo agora. Estão correndo atrás do prejuízo só agora. E é fácil você falar que perdeu espaço para o Google Shopping se você não fazia um bom trabalho no orgânico. Você tem aí os varejistas como vocês. Então, tem muitos fazendo um trabalho de SEO, se posicionando no orgânico, tirando proveito agora, além de tudo, do Google Shopping e do posicionamento orgânico. Mas aí você tem os comparadores de preço que não fazem um trabalho. Simplesmente colocavam conteúdo no Google. Simplesmente colocavam, jogavam qualquer coisa no site. e vamos comparando aí, vamos fazer um link patrocinado, televisão e tudo mais. Mas o cara não gasta 10 mil reais, 5 mil reais no SEO. Como que ele quer posicionar? Assim, esse é o lado que eu vejo. Agora, se perdeu ou não perdeu o posicionamento, que é uma das causas que eu acho que o Buscapé está falando, ele está falando. Perdemos posicionamento porque entrou o Google Shopping. Tem manipulação também. Eu não tenho dados para provar isso. Segundo eles, eles falaram que tem. Eu adoraria ver esses dados aí para comprovar. Mas eu acho que além do Google Shopping, vieram alterações para o Brasil que forçaram essa estratégia que o Buscapé tinha a cair. Então, assim, tem que reparar bem o que foi feito para saber se realmente foi o Google Shopping. Agora, se não foi, tem várias outras estratégias aí. Tem o top 3 para você estar posicionado. A gente está vendo um lado de quem é a empresa concorrente. Mas tem um outro lado também que é anunciante que está pagando pela posição no link patrocinado. Que queira ou não queira, não tem a opção de exibir uma foto. E no Google Shopping tem. E a gente sabe que na leitura F, a posição esquerda ali é privilegiada e tem uma imagem puxando essa sardinha. Tem algum relato de alguém comentando, um grande anunciante que tem bastante mídia falando tive problemas por conta do Google Shopping de um clique no link patrocinado. E complementando a questão, e quem não tem loja física nunca vai ter privilégio? Eu não tenho loja física. O que eu faço? O problema da loja física é bem grande. A gente tem visto lá nos Estados Unidos, toda vez que eu vou, que realmente o Google tem privilegiado a loja física. Tem vários nichos que tem privilegiado loja física. E acontece. É o jeito dele de trazer um pouco mais de respaldo para o consumidor. Não que as empresas que nasceram no online não devam ser consideradas, mas tem outros fatores, os outros cinco lá que eu citei, que você pode tirar proveito. Eu acho que para mim, eu quando eu compro, se tem uma loja física, eu sei onde bater, na porta de quem que eu vou reclamar. Eu acho que isso ajuda bastante o consumidor. E eu não vi nenhum relato ainda, mas eu vi anúncios patrocinados nos Estados Unidos com imagens já, se aproveitando do Google Shopping. Então ele exibe a imagem. Se você tem integrado o Google Shopping com a tua loja, você pode puxar a imagem do produto e tudo mais. Então eu não sei ainda, eu não sou especialista em links patrocinados. Eu acho que a gente tem várias pessoas aqui com propriedade para falar, mas deve vir esse anúncio, se é que já não está integrando em alguns casos aí, mas deve vir esse anúncio logo, logo para o Brasil. É questão de tempo. Eu faço essa pergunta para o meu amigo Tiago Luz, no painel dele, se ele puder me responder depois. Joguei essa para ti, tá? Presente. João, o teu pronúncio também. O Google Shopping já é segundo no ranking, você trouxe essa informação para cá, muito recente, chegou no Brasil, em outubro já é segundo, fatalmente vai ser primeiro, muito rapidamente. Existe uma grande verba que é investida na compra de audiência por esses buscadores hoje no mercado. Você acha que cada vez mais esses buscadores vão buscar os seus próprios canais e tirar um pouco essa verba lá do Google para tentar ter a sua própria performance e o direcionamento de quem está pagando lá e tal? Eu não entendi direito. Você diz os comparadores de preço tirar a verba do Google, isso? Então, eles compram, compram mídia, compram audiência. E são compradores significativos. E eles têm os canais próprios, no próprio web, o próprio site, enfim, os próprios canais. Então, você acha que cada vez mais eles vão buscar agora outros canais alternativos, outras fontes para poder o usuário ir buscar, porque o usuário é rei, sabe? E o preço é que determina tudo ainda. Você acabou de mostrar aqui que o comparativo de preço ainda é o rei no mercado de e-commerce. Eu acho que está um espaço bem grande aí. Eu acho que tudo tem que começar pelos comparadores de preço saber que existe uma bela oportunidade no orgânico. Não é uma mídia que você compra diretamente, mas é um trabalho que você adquire. Terem times internos para conseguir melhorar. Eu acho que a gente também pode estender a questão de fazer um trabalho único, fornecendo conteúdo, descrição única para o teu produto, que é uma das coisas que o Google vem falando muito. Olha, trabalha um conteúdo único, uma informação única para o seu usuário, dê exclusividade. Acho que a gente tem mídias sociais crescendo. Acho que também o pessoal vai migrar muito dessa grana, desse bolo, para o Facebook. Acho que o Twitter vem também com novos sistemas de publicidade. Eu acho que você tem que diversificar o máximo possível para se você perdeu com relação ao Google Shopping, você tem que encontrar em algum outro meio. Seja fazendo um melhor trabalho de SEO, seja explorando melhor suas campanhas de link patrocinado, às vezes não está tão bem configurada. E eu acho que ainda também tem um ponto do Tiago. Dentro do Google Shopping, das buscas do Google Shopping, você consegue ver anúncios patrocinados. Então, assim, fazer mais investimento em termos dos termos que trazem exibição ali, seria bacana. Ele vai separar um pouco, até colocar para ti, João, perguntar. Será que ele vai começar a separar muito esse comportamento? Quem é usuário realmente busca, realmente compra, e isso é benéfico para todo mundo? Será que a gente conseguiria começar a comprar link patrocinado dentro do ambiente do shopping, quando o termo é compra? E aquilo conceito, o branding, a gente tira fora do shopping? Eu vejo muitos X aí, muitos X para serem respondidos. Você falou a data de lançamento, e eu lembro que esse produto atrasou mais de seis meses. Aliás, era para ser lançado no primeiro trimestre de 2011. E já não foi o primeiro país aqui também, e nem o segundo, acho que foi o sétimo país, se não me engano, o pessoal do Google vai até dizer melhor. Por que você acredita que atrasou também ambos? Questão de cultura, comportamento do Brasil, ou viram que aqui era mais embaixo o buraco? Eu senti uma bela dificuldade em termos de resposta do Google para as nossas dúvidas. Um caso simples é que, quando a gente teve acesso às informações, a documentação estava em inglês. E eu estava comentando um pouco antes da minha palestra, e lá a documentação falava para você colocar o preço, no formato americano, que os centavos é 0,00. E no Brasil, a gente tem como padrão 0,00. Eu consegui uma resposta em duas semanas sobre esse caso. Então, assim, eu achei, é uma resposta trivial, é uma coisa rápida que você poderia saber, mas provavelmente o pessoal não estava treinado, não estava integrado o suficiente para responder essas dúvidas. E é uma informação necessária para funcionar o produto também. Exato. Até exibir da forma correta. Senão vai vender errado o preço. Não, R$ 1.900, você vai vender por R$ 1,00. R$ 1,900 centavos. Eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é, o Google vai cobrar? Olha, eu não apostaria pelo modelo, acho que a gente teve um bate-papo até prévio, eu não apostaria no modelo que ele vai cobrar por lead, mas eu acho que ele pode melhorar mais o jeito, a integração do link patrocinado ali, com os resultados do Google Shopping. A gente posicionar melhor, eu mostrei a listagem, logo abaixo da página de produto, mostrei a listagem das empresas ali que possuem o preço, eu acho que ali ele poderia adicionar uma posição patrocinada, uma posição em destaque, alguma coisa assim. Eu acho que ele ainda vai ter algumas coisas para adaptar, exibir melhor os anúncios também, até no próprio resultado orgânico mesmo, tradicional, na página tradicional, com a imagem, com o produto. Eu acho que isso vai ser o novo modelo, eu espero alguma coisa melhor nos seis, oito meses. Tem uma questão que o Buscapé vem se movimentando para ter um ambiente eco, todas as lojas ali dentro, e terminam com o seu meio de pagamento digital. E não sei, tem horas que eu penso e avalio que o Google, um ou outro está replicando o modelo. E se colocar o Google Checkout aí nessa página? O que eu faço com plataforma? Eu não sei os donos de plataforma aí, mas para mim, por exemplo, complica um pouco em termos de SEO, porque é uma plataforma Google, vamos dizer assim, eu já dou uma abertura para o Google, mas é um canal a mais, como o João falou, seria um canal a mais eu ter um botão de Checkout, ele faz a conversão inteira no ambiente Google. O meu trabalho é ter o feed e fornecer, o SEO seria o SEO no feed, para te posicionar melhor. Não acaba o trabalho de SEO, não acaba a página. A informação continua sendo do varejista. Não muda a forma. É, só muda a forma com que você faz. E acredito que seria a mesma coisa aí dentro do link patrocinado, se eles tivessem um modelo. Você ainda fornece o que você quer, onde você quer aparecer, quanto você vai cobrar. Então a informação continua sendo nossa, a plataforma independe, o dinheiro vai para o mesmo bolso, está bom. Eu acho assim, só complementando o que você está falando, tudo o que importa é conversão. E se eu acho que o caminho é o Checkout, o que é o próximo passo é o Checkout, eu acredito nisso. Então, por conta da conversão, o usuário não quer ficar fazendo browsing em nenhum site, etc. Quer vir da rede social e ir lá comprar e acabou. Então o e-commerce é cada vez mais simples e eu acredito que o próximo passo é esse. Eu não acredito que ele vai cobrar, eu não acredito que vá no modelo tradicional. Ganha no Checkout. Ganha no Checkout. Só perguntar, de repente, alguma pergunta aqui na plateia? A gente pode abrir? Pode? Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou enxergando nada, só estou vendo luzes aqui. E aí, boa tarde. Agora sim. Recorda, olha só. Dúvida, até onde a gente vai separar? Da Google Shopping, da busca orgânica. Por exemplo, eu poderia trabalhar com o SEO exclusivamente para o Google Shopping e o SEO exclusivamente para a busca orgânica, com o link building, on-page, etc. ou eu cadastro o feed com as técnicas que você falou e esqueço, de certa forma. Eu trabalho só busca orgânica que uma coisa influencia a outra. Lá, na mestre, a gente trabalha os dois em paralelo. O mesmo analista que coordena as atividades de SEO tradicionais, na busca orgânica tradicional, ele faz também o trabalho do feed. Eu acho que a gente tem insights e até mesmo questão técnica. Ah, eu vou implementar os UTM source, os parâmetros de navegação. Eu tenho que fazer um trabalho de canonical tag também para não dar conteúdo duplicado. Acaba juntando. Eu faço sempre os dois trabalhos juntos. Eu oferto isso para o cliente junto. Se ele quer fazer, normalmente ele fecha o orgânico e no futuro ele faz o Google Shopping. Espero que com essa palestra eu mostre para mais e mais pessoas que dá para fazer um trabalho de SEO também para o Google Shopping. Mais alguma pergunta? Ninguém? Foi tão claro assim? Não? Bom, eu pergunto. Próximo passo. Qual que você acredita que seria um produto casado do Google ou uma evolução do Google Shopping? O que falta ter ou poderia ter para complementar? Porque assim, a gente vê uma réplica muito forte do ambiente. comparador de preço. A página de produto, produto único, comparação de preço. Ainda não tem uma qualidade de filtros, atributos especiais como ter um comparador de preço. Mas o que seria uma evolução? O que o Google está pensando? Você tem alguma informação aí para abrir também? Não, eu não tenho nenhuma informação, mas eu acredito em duas coisas bem bacanas. O aumento de filtros mesmo, como hoje os e-commerces têm. Acho que a gente vai poder em um futuro dizer que tipo de filtro que a gente pode ter. O Google pode ser mais específico. que ele começar a entender os nossos nichos e disponibilizar esses filtros. Principalmente com formatos como o esquema.org, que dá para você mapear direitinho. Até mesmo pelo XML você consegue várias variáveis lá dentro. Acredito muito no REIT Snippets, como a primeira palestrante falou. Ainda tem um REIT Snippets de shopping, que ainda não chegou no Brasil, não foi liberado para o Brasil. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no esquema.org. Dá para deixar tudo pronto antes de chegar no Brasil. E acho que um detalhe é o que falta aí para o Google Shopping explodir mesmo. O Google unificou agora, querendo ou não, a nova unificação dele de cookies para saber quem é quem aqui dentro. Ele tem a rede social, agora o Google+, tem os detalhes de todo mundo. Você navega em todas as plataformas Google e tem a mesma informação. Eu gostaria de ver lá na interface do Google Shopping qual foi o perfil de pessoas que clicaram no meu produto. Se eu tiver essa informação, eu sei qual é o meu público-alvo. Se ele me der, nem que for de informação anônima, olha, tantos porcentos dos usuários são de São Paulo, tantos porcentos são do Rio, tantos do sexo masculino, tantos do sexo feminino, tantos dessa idade, nessa faixa de idade, eu acho que ele poderia me dar essa informação e até mesmo dentro do Google Analytics ver uma coisa mais integrada, que hoje a gente não tem. Dentro do Google Analytics, eu preciso fazer o meu malabarismo lá para detectar que os cliques são ali do Google Shopping, que é a propriedade do Google. Ele poderia já me dar essa informação lá. E as informações demográficas juntas, aí seria perfeito. Comenta, João. Na verdade, eu queria saber o seguinte. Você apresentou como é simples cadastrar um produto e fazer sua campanha dentro do Google Shopping. E eu acredito, a gente percebe que vai ficar um trabalho de inteligência, além do trabalho manual, porque realmente é muito simples. Qualquer um de nós podemos ir lá e cadastrar um produto e tal. E é esse o caminho, as coisas estão facilitando cada vez mais para que a gente tenha um trabalho de inteligência, de ajuda, de posicionamento, etc. Você acredita nisso? Porque no passado você tinha que fazer tudo. Você tinha que escolher o produto, você tinha que colocar o texto, você tinha que fazer tudo. Hoje não. O varejo pode criar o seu ambiente e a consultoria, na verdade, ajudar na conversão, ajudar na forma de resultado. Eu acho que está caminhando direto para isso mesmo, para o lado da conversão. Eu acho que eu preciso ajudar os meus clientes a como eu disponibilizo a informação que ele já tem em mãos, da melhor forma para trazer o máximo de clientes e vendas possíveis. seja no orgânico, seja melhorando o feed, seja sugerindo criar uma plataforma, um lugar para tirar foto da vida, dos produtos, seja fazendo, querendo ou não, melhores links patrocinados ou melhorando o carrinho de compra, como a gente viu anteriormente. Eu acho que tudo isso cabe para o lado da consultoria de dizer para ele onde está errado e ser uma pessoa que está ali do lado de fora falando, olha, eu estou vendo, tenho outros clientes, eles fizeram isso, ou tenho outras pessoas que fizeram aquilo, ou você está pecando nesse ponto, ou até mesmo eu fazer um teste na plataforma dele, coisas que ele não está vendo, que está na frente dele, ele não consegue enxergar. Então, assim, eu vejo muito o lado da inteligência para a conversão, indo para as agências, assim, como no nosso caso, melhorando isso para o varejo. O mercado está evoluindo, a gente tem acesso a mais informação, hoje já sabe lidar com a informação, a gente acaba replicando. Mas o mais importante é que o próprio cliente, ou o varejista, ou vocês, estão dispostos a começar a debater isso e entender. Até visto o projeto aqui, quantidade de mantenedores e empresas que vêm se especializando nesse meio online e meio de e-commerce. Temos mais alguma pergunta ou vamos encerrar no prazo justo, cara? Bom, obrigado a vocês aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Obrigado, Viviane. Obrigado. 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 Obrigado.